Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN Galera, conseguimos voltar para o final ainda mais cheio, nem dei pump ainda, mas eu já estou falando pump E mais seco também, a condição está encostou mais ainda a pele, então vamos apresentar um físico ainda melhor agora Vamos não deixar nenhuma dúvida do que eu vim aqui fazer Caralho I spoke to God, Peggy E ela disse que ia ser chato O que eu ia ter feito O que não era o que eu ia ter feito Eu estou com a dama toda a dia E ele disse que ia não ter feito O que eu ia ter feito O que eu ia ter feito O que eu ia ter feito E a round-up da top 5 é 12 ou 4 4th place, 64, Richard Wilson 3rd place, 154 Emanuel Lorenzo E aí, aqui eu vou E aí, aqui eu vou E aí, aqui eu vou E aí, o que eu ia ter feito E aí E aí Número 1204, Luka Polsky E aí E aí E aí E aí E aí Let's go, caralho! Let's go! Let's go! Let's go!